Vamos lá então, hoje quarta-feira é dia do nosso quadro, contra o tempo aqui no Cidade Alerta, sempre o trabalho em busca de pessoas desaparecidas e nesse momento nós estamos acompanhando a situação envolvendo aquele turista austríaco que desapareceu na Praia da Joaquina. A Susan ontem passou com a equipe dela ao longo de toda a terça-feira acompanhando os trabalhos, hoje atualizou as informações e traz uma reportagem completa com todas as informações que já foram apuradas até o momento. Para tentar, quem sabe, localizar com vida ainda esse turista. Vejam. Era para ser mais uma passagem pela ilha catarinense. De acordo com informações da polícia, viagens fazem parte da rotina do austríaco Michael Lischneger, de 40 anos. Ele se hospedou neste hostel, localizado na Barra da Lagoa, em Florianópolis. No quarto, onde estavam todos os pertences, também foram encontrados valores em espécie de diferentes países por onde passou. O proprietário, que conversou por telefone com a nossa equipe, afirmou que ele fez o check-in no dia 16 de outubro e que saía com frequência para passear. Tinha o check-in no dia 21 para voltar a Sao Paulo e encontrar algum amigo. Não sei se pretendia viajar mais no Brasil ou na América Latina ou se voltava em poucos dias à Alemanha. Aqui continuou trabalhando online, na internet. Acho que tinha algum trabalho que fazer aqui também. Aqui estava trabalhando igual. Na última quinta-feira, 19 de outubro, ele esteve em um restaurante na Praia da Joaquim, na região leste da capital. Nas imagens, ele aparece ao lado de duas mulheres que tinha acabado de conhecer. No depoimento dado à polícia, elas ajudaram Michael com o pedido, já que ele não fala português. E que conversaram rapidamente depois disso. Uma pessoa que estava com ele no dia, na quinta-feira, dia 19, disse que ele queria fazer uma trilha da Joaquim até outra praia. E aí ela disse que não iria fazer essa trilha. Isso já nos gerou, já nos deu uma primeira informação. Ele pediu essa opinião das amigas dele e elas falaram que era muito perigoso. Nas imagens, também é possível ver o austríaco se despedindo das mulheres e indo em direção à trilha, onde foi visto pela última vez. O caso repercutiu no país europeu. O Ministério de Relações Exteriores, junto com a Embaixada em Brasília, estão empenhados na divulgação de cartazes e no contato com a família. Aqui em Santa Catarina, o consulado honorário acionou as forças de segurança para iniciarem as buscas. A nossa equipe, o consul, informou em nota que não estão autorizados a dar informações. O que nós estamos mantendo o contato com o consul da Áustria em Blumenau. Então, o contato maior, ele está tendo contato com os familiares, né? Então, esse contato com a família via esse consul. De certa forma, é diferente. A gente não tem a família próxima nos ajudando, lado a lado, dando informações. É sempre uma troca de informações com essa distância toda. E é mais um agravante. Confirmada a informação de que o turista tinha pretensão de mergulhar na região do Costão, as polícias civil e militar passaram a trabalhar com a hipótese de afogamento. Na tarde de segunda-feira, dia 23, o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina comunicou o início das buscas no local. Mas, então, a gente iniciou uma busca por terra, né? Dentro da possibilidade, foi feita uma área de cobertura. Então, nós retornamos daí com uma guarnição mais reforçada, né? Com militares, dois bombeiros militares por terra, fazendo uma outra área de cobertura, aumentando, ampliando, né? Fazendo outras trilhas e também por água com uso da moto aquática, né? Então, foi feita toda uma varredura dos costões, tanto lá do norte, aqui do costão, até lá a ponta da galheta e também agora em direção à Ilha do Campeste, considerando a derivação caso ele esteja no mar, né? A gente vai aumentar mais ainda, estamos ampliando a área de busca e os reforços, né? Na terça-feira pela manhã, em buscas feitas pela guarnição por terra, foram encontrados os chinelos e uma camiseta que podem ser do austríaco. A informação ainda não foi confirmada pela perícia. Durante o fim de semana, na Praia da Joaquina, foi realizada uma competição de surf que reuniu atletas e familiares. Na tarde de terça, a Delegacia de Polícia de Pessoas Desaparecidas foi acionada pela 8ª Delegacia da Polícia Civil. Isso porque, no segundo dia de evento, uma moradora encontrou a mochila do austríaco em um deck. Dentro da bolsa estavam os cartões de banco, documentos, roupas, cadernos e o celular desligado. Nós estamos fechando todas as hipóteses e é mais viável, né, com todos os elementos que temos, realmente que ele tenha mergulhado ali no costão. Então, se ele tivesse ido com a mochila, o percurso que ele ia fazer, que seria a galheta, a praia mole, mas ele já deixou ali atrás, embaixo desse deck. Então, é uma hipótese. Não descartamos qualquer outra. A gente está trabalhando com duas hipóteses. A primeira é que ele possa ter colocado a mochila embaixo do palanque e adentrado ao mar para tomar um banho. E a segunda hipótese é que ele possa estar perdido ou teve um mal súbito nas dunas. Junto aos bombeiros, o helicóptero Águia, da PM, está sobrevoando o local. Um sistema integrado também foi construído. Nele, é possível acompanhar os avanços da investigação em tempo real. A repercussão do caso acende um alerta para os riscos da atividade esportiva, sem o auxílio profissional. A trilha realmente é algo preocupante. Nós tivemos já outros casos no passado em relação a pessoas que caíram em trilhas, desapareceram em trilhas. O próprio OSS Desaparecidos tem um folder com informações sobre cuidados que se devem ter em trilha. Então, que fique o alerta com os cuidados em relação a fazer trilhas. Pesquise na internet, procure também o Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar Ambiental. Pode apoiar nesse sentido. Existem trilhas perigosas em Florianópolis. Não se deve sair por aí caminhando sem informações. Legenda Adriana Zanotto